Chegou a hora de Manuela Prefeita. Com Manuela as obras vão continuar E o que tá errado dá pra consultar Filas nos postos Conserta isso Obras da Copa e do Parque Continua isso Falta de creches Conserta isso Metrô e BRT Continua isso Vamos concluir todas as obras E vamos também cuidar melhor das pessoas. Manuela 65 E vamos também cuidar melhor das pessoas